Você já comeu ou fez um pudim de banana sem forno e sem ovos? Fique comigo até o final desse vídeo que você vai aprender o passo a passo para fazer esse delicioso pudim. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Aqui eu tenho dois pacotinhos de gelatina incolor sem sabor, de 12 gramas cada um. Eu vou acrescentar 10 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Vou misturar. Depois que estiver bem misturada, vou deixar hidratar por 5 minutos. Após isso eu vou levar no meu micro-ondas por 30 segundos, tá? Eu já volto. Enquanto minha gelatina hidrata, eu vou aqui no liquidificador colocar duas bananas grandes, tá? Vou cortar aqui mesmo em modelinhas. Eu não achei banana madura, gente, no supermercado. Se você quiser colocar banana madura, quanto mais madura estiver a banana, mais gostoso fica o pudim. Tá bom? São duas bananas grandes ou três pequenas, tá? Vou colocar 500 ml de leite. Estou usando o leite integral. Você pode substituir o leite por duas caixinhas de creme de leite. Acredito que vai dar quase a mesma quantidade do leite, tá? Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas ou uma latinha. Ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 700 mil inscritos até dia 30 de 6 de 2021. Vou tampar o meu liquidificador. Vou deixar bater de 1 a 2 minutos até triturar bem a banana e ficar bem liquidificado, ficar bem homogêneo. Esse ingrediente que eu vou colocar aqui é opcional. Se você não quiser colocar, não tem problema. Eu vou colocar uma xícara de 200 ml de leite em pó. Por que eu vou colocar? Porque o leite em pó, ele deixa mais cremosa a massa, tá? Fica uma dica muito interessante. E vou deixar bater mais um minutinho. Muito bem, gente. Eu deixei um pouquinho mais de um minuto. Deixei dois minutos para deixar bem lisinho. Está com um cheiro muito gostoso de vitamina de banana. Ó, aqui a minha gelatina já está bem dissolvida, derretida. Se você não tiver micro-ondas, você leva na boca do fogão, em fogo bem baixinho, até derreter. Não pode ferver. Olha os cachorros. Os cachorros estão atiçados. E agora eu vou colocar aqui. Vou tampar o meu liquidificador. Vou deixar bater mais um minutinho. Muito bem, ingredientes bem misturados, bem homogêneos. Agora eu vou passar para a minha forma. Vamos lá. Eu tenho aqui uma forma já caramelizada. Vou deixar o link de como faz esse caramelo. Na descrição desse vídeo, tá bom? E agora eu vou despejar aqui. Vocês viram, gente? Estou chique na parada. A Carolina Ferraz, da TV Record, ex-atriz global, fez um vídeo. Eu fiquei sabendo ontem. Fez um vídeo do meu pudim de leitinho que não vai ao forno. Foi três meses atrás o vídeo. E ela mostrou o meu canal. Falou o meu nome, falou o meu canal. Também vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo, tá bom? Estou muito contente e estou muito feliz. Vou levar para a minha geladeira. De três a cinco horas, eu acredito que já está bom. Como eu estou fazendo à noite, vou deixar virar à noite na geladeira, tá bom? Virou a noite na minha geladeira, tá bom? Ele está bem firminho. Esse pudim precisa de mais horas, tá? Olha como que ficou. Agora eu vou desenformar. Vou passar uma faquinha em volta aqui. Se você perceber que o seu não desenformar, você leva alguns segundinhos na boca do fogão, tá? Aqui eu estou percebendo, ó, tá vendo? Ele está sacoalhando. Aqui eu estou percebendo que ele está solto. Aí você pega um prato maior do que a forma, uma boleira. Vamos lá? Um, dois, três. Olha que bonito. Ficou parecendo um pudim de leite ninho mesmo. Ele ficou um pouco de calda aqui. Depois eu levo lá na boca do fogão, derreto e coloco aqui, tá? Muito bem, gente. Eu derreti aquela calda que ficou grudada lá na boca do fogão. Vou colocar aqui dentro. E agora eu vou cortar. Vamos ver como que ficou? Vamos lá, gente. Vou cortar bem aqui para vocês verem. Bem de pertinho. Olha só. Ficou bem lisinho. Olha que bonito a calda derretendo. Descendo ali, ó. Deixa eu colocar mais para cá. Olha. Vou colocar uma caldinha aqui, ó. E vou experimentar. Vamos lá? Será que ficou bom, gente? Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Nossa, eu vou comer mais um pedaço. Divino, divino. 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 Tchau.